Fecha na bola o Grêmio. Começa o jogo. Começam as situações. Grêmio-Curitiba tem uma nota votada para o Grêmio brasileiro. O estadual é que foi em Tocoré. A bola fica viva. O André de Matete e o Edson Bastos. Tudo começou com o erro do goleiro. O André de Matete e o Edson Bastos consertou o fim. Você vê o lance aí, ó. O André de Matete. 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 Obrigado. 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 E o Leandro, a finalização do jogo do Rio. Ele ganha o Aldir, a mesa completa dele, e é o Aldir. O Alves, a outra chance, agora tá rolando, aí o Mário Fernandes, ele leva a pro canção do Alves. E o Alves! Gol! Muito grande! Gilberto Silva abre o bacão, 17 minutos no segundo tempo, então, para a agro. Na primeira posição do Gilberto no jogo, ele subiu, muito alto em área. O cruzamento do Mário Fernandes, o novo posto, Gilberto Silva, coloca a fiquete. E marcou o primeiro gol pelo Grêmio, o primeiro campeonato do segundo. Gilberto Silva, muito bom! Vem o ombro, Jornandes e o outro. Pois é, quando se falava que o Guilherme deveria surpreender, seria o caminho de uma surpresa, se o jogador se tivesse no clássico, eu não se pensava que fosse tanto assim. O cruzamento foi de vários frentes, janeiro pela esquerda, pelo lado esquerdo, e a entrada do Gilberto Silva, esse sim, o meia vindo de casa, que surpreende, e com a cabeçada maravilhosa. É o reconhecimento do Ciclo Greta, o ex-jogador tricolor. Altinho já bateu uma palma, já está em cima, Marzeno! Finalização no Emerson, defesa do Marzeno! Olha como está difícil de pegar, é de cima! Marzeno pegou agora porque ele realmente facilitou a vida do governo do Grêmio. É o segundo tempo do Olímpico, mas o Olímpico é um número de 18. O primeiro, 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 o primeiro! O primeiro, 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 o segundo, 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 o segundo Curtindo pelo outro, o âmbito da defesa do Marcelo, salvando o Grêmio. O Grêmio é dois, e o outro começa a jogar o Grêmio. Dá o medir do André Sá, bola boa para o Límpio, a limpa é a rede! Gol! Do Grêmio! André Lima marcou em segundas, 25 minutos de jogo, no segundo tempo. O Marcelo comemora com os jogadores reservas do Grêmio, o André Lima foi atrasado. Ele marcou o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Leandro armou no outro ataque. O Douglas deixou passar inteligentemente, André Lima na entrada da área. Enviou o pé direito na bola para colocar na rede. O Grêmio marcou o segundo, André Lima. Grêmio dois, Curitiba zero. Foi inteligente o Douglas, né, Batista? É, sem dúvida. Deixou a bola passar, não entendi muito ali o que o Edson estava reclamando. Ele foi direto ao bandeira, por isso levou o cartão amarelo. Se foi no lance da área do Douglas, o Douglas não fez falta nenhuma. Apesar de um lance anterior que tinha cansado em alguma situação, mas que eu sinceramente não vi. Belo contra-ataque do Grêmio e bela jogada do Leandro pela direita. Não vê o Douglas, ele bate a falta na trave e a bola fica viva. Rafael Marques, outro meleza lento. O Douglas acertou a trave do Edson Bastos. Aí o Douglas, o Leandro se mandou. O Leandro acompanha o Douglas, chamou para o pé esquerdo do Edson Bastos. A bola veio quente. Aplausos para a Douglas. Na terceira finalização dele. O lance do Goxia. O pessoal tinta, o Leogago e o Anderson Aquino posicionados. Agora foi o Leogago. É para o pé esquerdo, o Marcelo Rebatello, de manchete. Quinta finalização do Leogago. O Marcelo foi bem para o lance. O Grêmio administra a vitória. Aí o Leandro. Passa muito importante para ele. Não há tempo para mais nada. A vitória de Sandro. O Chile em Porto Alegre. Termina o jogo. Fale no Grêmio. Leandro 2, 12 de interno. O Silvio no Grêmio. Zero para o Contiba. Foi a nova jornada do campeonato brasileiro.